E aí eu fiz um post cacetando o ministro astronauta. Pra quê? Um monte de coisa, mas um monte de reação. Eu nem sabia o que era aquilo, aquelas coisas. Caveira, esquerdopata, letras maiúsculas, bombas. Falei, vou responder. E comecei a responder. E aí o Pedro, meu filho, que é uma figura, ele e a minha filha chegaram pra mim e falaram, olha mãe, você tá mandando ver nas suas respostas do Instagram. Eu falei, como assim que eu tô mandando ver? Eu falei, você tá violando a minha correspondência, provavelmente. Ele falou, não, eu e a torcida do Flamengo. Então, eu não tinha noção de que o que eu respondia era público. E como eu fiz do nosso ministro astronauta? Eu falei, vou fazer dos outros. Damares, Ricardo Salles, quanto mais eu fazia, mais resposta eu tinha, mais caveira, mais aquela coisa assim. E aí eu, quando o Jair Bolsonaro é eleito, eu resolvi que eu não ia deixar.